E aí pessoalzinho, tudo bem com vocês? Aqui é o Nifrido, e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. Hoje eu tô trazendo um vídeo um pouco diferente pra vocês, eu vou falar sobre livros que te inspiram a ser uma pessoa melhor. Mas calma, não vai ter nenhum daqueles livros de como ser uma pessoa melhor, o segredo por trás de ser uma pessoa com sucesso, não. São obras que realmente te inspiram de uma forma única. Elas têm um ensinamento dentro delas e que tu mesmo precisa garimpar e encontrar esses ensinamentos. Então se tu curte essa temática aí de vídeo, deixa um like já. Por favor, se inscreve no canal se você gosta de livrinhos. Pode ser. E lembrando também que você pode ser um membro aqui do canal, clicando em seja membro, pode nos ajudar com um valor simbólico aí, mensal. Que pra você não vai fazer muita diferença, mas pra nós, meu amigo, vai fazer muita diferença. Então vamos ao vídeo. Primeiramente, eu vou falar sobre o livro dos cinco anéis do Miyamoto Unsashi ou Goryin no Shou. Eu não tô com ele aqui, eu emprestei esse livro, mas eu já li esse livro duas vezes e simplesmente é um dos meus livros favoritos. O livro basicamente fala sobre ensinamentos de espada do Miyamoto Unsashi, o maior samurai de todos os tempos. Esse cara, o Miyamoto Unsashi, ele participou de inúmeros duelos até a morte contra outras pessoas. E ele ganhou, sobreviveu a todos eles. Se eu não me engano, no livro, ele fala que ele empatou uma vez com um monge que tava usando um leque. Sim, o cara usando um leque empatou com ele. Mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o livro dos cinco anéis, esta obra atemporal. Você deve estar se perguntando por que um livro que fala sobre espadas vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então pessoal, a gente, hoje em dia, a gente pode trocar essa parte aí que ele fala sobre esgrima, sobre a parte de combate dele e aplicar isso às dificuldades que a gente tem na vida, aos nossos inimigos. Entendeu? Cara, é muito, muito legal. Eu vou, eu separei uma parte aqui que é quando ele fala sobre o Bushido, que nada mais é do que o caminho que o guerreiro devia seguir. Ele traz no livro também, e olha só como pode ser muito atual esse livro. Não faça nada que não tenha utilidade. Preste sempre atenção aos pequenos detalhes. Desenvolva um julgamento intuitivo e procure compreender o todo. Aprenda e conheça diferentes artes. Tente perceber os pormenores das coisas. Veja o que geralmente não é visto pelo senso comum. Não seja desonesto. Evite esses pensamentos. A virtude e o caminho para a vitória estão no treinamento. Distinguir entre ganho e perda em todas as ações. E finalmente, conhecer a virtude de todas as profissões. Para muita gente isso pode parecer o básico, ou algo bobo. Mas quando tu tira esses ensinamentos, o Miyamoto Musashi frisa em cada ensinamento, é o seguinte. Você deve sentar e meditar sobre tal ensinamento. Ele deixa sempre bem claro que a gente deve fazer uma meditação e pensar sobre o que ele está falando. Porque só depois de muito matutar esse tipo de coisa, que a gente realmente vai entender. A gente vai realmente entender o nosso jeito. Porque cada pessoa é única. O Gorin No Show, ele é um livro de estratégia. E ele com certeza te faz uma pessoa melhor. É um dos meus livros favoritos. E agora, vamos ao próximo. Assim falou Zaratustra, do Nietzsche. Eu sei que tem muita gente que odeia o Nietzsche. Que não suporta o Nietzsche. Mas vai por mim, cara. Esse livro dele é bem diferente. Ele é meio que uma sátira de Buda e de Jesus Cristo. Sabe? É um profeta que chega no vilarejo e começa a passar os ensinamentos de maneira oral. E uma coisa interessante, eu não lembro em qual dos dois livros que o Nietzsche fala isso. Se é o Anticristo ou S. Homo. Eu nunca soube falar isso. Então, se tu sabe, deixa nos comentários. Mas é um desses dois. Foram os únicos que eu li dele. Foi S. Homo, o Anticristo e Assim Falou o Zaratustra. Num desses livros, o Nietzsche fala que o Assim Falou o Zaratustra nada mais é do que um livro musical. Ele fala alguma coisa a respeito disso. Então, eu vejo esse livro como uma ópera. Porque ele é dividido em quatro partes. E os ensinamentos do Zaratustra nada mais são do que tentar transformar aqueles homens, aquelas pessoas da aldeia em super-homens. Nesse livro, o conceito do super-homem, do Nietzsche, vira a realidade suprema. Aqui, a cada parágrafo, o homem é superado a todo momento. É muito interessante esse livro. Ele é um livro fácil de ler, tá, gente? Só que ele é difícil de compreender. Então, todo mundo diz que ele é um livro pra tu não ler só uma vez. Só que assim, galera, ele é um pouquinho grande, né? Eu li ele só uma vez. Ele é um pouco pesadinho, mas... Com certeza, ele é muito mais leve do que o S. Homo ou então o Anticristo. O Anticristo é assim, velho, mas é muito difícil de ler aquele livro. Esse aqui é tranquilinho. Mas é como dizem, ele é muito difícil a compreensão dele. E foi isso que eu consegui tirar. O conceito de super-homem sendo alcançado a todo momento pelo Zaratustra, os ensinamentos do Zaratustra pras pessoas daquela aldeia. Então agora eu resolvi trazer dois livros do mestre Paulo Coelho. Sei que tem muita gente que não gosta de Paulo Coelho também, mas não me importa. Pessoas normalmente metidas a cult, né? Não gostam de Paulo Coelho. Mas os livros dele tem ensinamentos muito legais. Tanto é que muita gente fala que os livros dele são de autoajuda. Vendo que são de fantasia. Esse aqui até pode falar que é de autoajuda. O Manual do Guerreiro da Luz. Ele tem uma historinha no começo e depois são só passagens. O que normalmente acontece no livro de passagem. É um livro que te ensina a ser uma pessoa do bem, basicamente. Ele tem passagens que te mostram o caminho do Guerreiro da Luz. Mas se fosse para indicar, eu só indicaria este, o clássico, o alquimista. Que normalmente as pessoas que não gostam do Paulo Coelho aprenderam isso na escola, aprenderam isso na faculdade. Porque esse livro, ele é realmente uma alquimia. Aqui o Paulo Coelho transforma palavras em ouro. É muito bom esse livro. Os ensinamentos dele são incríveis. O final desse livro é muito bonito também. A gente acompanha um tal de Santiago numa caça ao tesouro. Exatamente. E as coisas que vão acontecendo aqui são incríveis. Os ensinamentos que o Santiago vai aprendendo durante essa peregrinação dele em busca desse tesouro. Até que chega no final e acontece tal coisa que tu pensa, nossa, que legal, velho. Vou levar isso para o resto da minha vida. Então é isso, fica a minha recomendação do alquimista e do manual do Guerreiro da Luz também. Se for para indicar um só, o alquimista. Tu lê em um dia fácil. É muito tranquilinho esse livro. E por último e talvez mais importante, tem aqui nas minhas mãos o Timeu de Platão. Para quem não conhece Platão, é um cara muito louco, muito idealizador, que escrevia seus livros por diálogos. São diálogos aqui. Esse livro, basicamente, tirando o comecinho dele, é um monólogo somente do Timeu falando sobre coisas metafísicas. Sim, é muito complexo esse livro, mas ao mesmo tempo ele é muito lindo. Só de lembrar que eu fico emocionado e dá vontade de chorar algumas partes dele. E tem coisas que tu lê. Imagina, gente, isso foi escrito antes de Cristo. E aí tu pensa, meu Deus, como as pessoas conseguem, naquela época, saber sobre isso? Que tecnologia eles usavam? Que intuição é essa? Fala sobre planetas aqui, sobre todos os planetas. Fala sobre os elementos e a junção dos elementos também. Ele fala sobre os sólidos platônicos aqui, que nada mais são do que o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e, finalmente, icosaedro. Uma coisa que eu aprendi na faculdade em matemática. Que até hoje não se conseguiram formar mais sólidos platônicos do que esse. Que são faces iguais, faces idênticas. Até eu lembro que um colega meu... Imagina, eu fazia jogos digitais, né? Eram só os nerds, né? Aí o professor tava explicando sobre os sólidos platônicos, que nada mais seriam do que dados. E aí um colega meu tirou do estojo um dado de 10 faces que a gente usa pra jogar RPG. E aí ele falou, não, mas o professor tem aqui, ó, o D10, ele também tem os lados iguais. Aí o meu caro, meu professor, ficou uns 10 minutos analisando aquele dado, olhando. Até que ele falou, não, não, ó, olha aqui, não é. Esse aqui tem uma partezinga que é menor, ó. E mostrou pra gente, realmente é menor, não é... Não tem como a gente usar, né, o D10 pra jogar RPG e tal. Mas ele não é perfeito, não é um dado perfeito. Perfeito seriam o D4, o D6, o D8, o D12 e o D20. Ele é um livro que fala, a parte que eu me emocionei, foi ele falando sobre a tripartição da alma. Como tem sentido em tudo que ele fala a respeito disso. Então pode parecer coisa bobinha, mas é um estudo minucioso sobre a matemática, sobre os elementos, sobre os planetas e sobre a psique humana, sobre a alma. Tem até uma parte aqui que ele fala sobre Atlântida. É muito louco, muito legal mesmo. Eu amo esse livro de meu, pretendo ler ele novamente. Então, só lembrando que esses foram livros que me inspiraram, galera. Livros que me inspiraram tanto a escrever obras, como a eu mesmo me desafiar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Logicamente que eu poderia trazer aqui a lista do País das Maravilhas também, que é meu livro favorito. Somente por alguns ensinamentos muito básicos e meio doidos. Como todo dia tu acordar e ser uma pessoa completamente diferente de ontem. Ou sobre a duração de uma eternidade que às vezes pode levar até mesmo um segundo. Enfim, são muitos livros que me inspiraram já nessa vida. Se quiserem eu faço uma parte 2, não tem problema. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de me seguir nas redes sociais, meus amiguinhos. Muito importante para o meu trabalho. E sejam membro do canal aqui, meu amigo. Tá esperando o quê? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Um gostei e as belas noites. E tchau!